No Hoje em Dia, vamos falar sobre como o uso excessivo do celular pode prejudicar a coluna. Saiba quais são as consequências que os vícios de postura podem causar nos jovens. É daqui a pouco, não perca. No Hoje em Dia. De dia 17 de abril, você não pode perder. Estreia a nova temporada com episódios inéditos da série Reis. Brutal e real. A história do Rei Davi como você nunca viu. Na Record TV. Obrigado.